Música Hoje pela manhã em operação da Polícia Militar foram apreendidos dezenas de pássaros silvestres aqui na Feira do Rolo atrás do saque. Ambientalista Thelma Lubão explicou quais são as penas de quem é pego com esse tipo de animal. Na ocasião foram encontrados aproximadamente 50 pássaros considerados exóticos. Entre as várias espécies de aves constam cardeais, pássaros pretos e chapéu de couro extinto em algumas regiões do país. Quem for pego em flagrante com desses animais acontece o que doutora? Olha o crime de menor potencial ofensivo. O cidadão elevado ou criminoso ambiental elevado pela delegacia é autuado e responde a liberdade podendo pegar pena de 3 meses a 1 ano de cadeia e multa de 500 reais por cada animal. Se a gente não conseguir contar os animais como aqueles pássaros que são pássaros chapéu de couro ou molotos, a multa é de 100 mil. Ambientalista informou que os pássaros serão liberados na zona rural do município. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. Música Hoje pela manhã em operação da Polícia Militar foram apreendidos dezenas de pássaros silvestres aqui na Feira do Rolo atrás do saque. O cidadão elevado ou criminoso ambiental elevado pela delegacia é autuado e responde a liberdade podendo pegar pena de 3 meses a 1 ano de cadeia e multa de 500 reais por cada animal. Se a gente não conseguir contar os animais como aqueles... As espécies de aves constam cardeais, pássaros pretos e chapéu de couro extinto em algumas regiões do país. Quem for pego em flagrante com desses animais acontece o que, doutora? Olha o crime de menor potencial ofensivo. Ambientalista Thelma Lubão explicou quais são as penas de quem é pego com esse tipo de animal. Na ocasião, foram encontrados aproximadamente 50 pássaros considerados exóticos. Entre as várias espécies... Aqueles pássaros que são o... não, são pássaros chapéu de couro ou molótolos, né? A multa é de 100 mil. Ambientalista informou que os pássaros serão liberados...